Música 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 Vou ir a buscar um amor que me compreende Uma outra a laudo cada dia mais e mais Eu me abandono porque me fui preciso Assim abandono a mulher que a mim não perde Vou ir a buscar um amor que me compreende Uma outra a laudo cada dia mais e mais